São 11 horas e 4 minutos, já estamos de volta com o programa agora, o programa da sua comunidade, lembrando que a sua participação é muito importante. Os telefones estão aqui na tela, nossos produtores estão do outro lado da linha para falar com você e anotar a sua denúncia, a sua sugestão de reportagem e claro, sempre é bom também ter a sua participação ao vivo, 3307-3951 e 3307-3952 são os números do agora, mas você ainda participa pelo nosso WhatsApp, 981-16-3529, por ele você sabe, é fácil mandar aquela fotografia ou até filmar aquela situação complicada de infraestrutura pela qual passa o seu bairro ou a sua comunidade. Manda para a gente, se tiver a internetzinha aí, aproveita ou então se pluga no Wi-Fi do vizinho, envia sua informação pelo nosso WhatsApp que a gente está pronto aqui a receber e claro, mostrar tudo na tela do agora. Enquanto isso, a Marcinha Lasmar, você está preparadinha aí, né Márcia? Eu gostei, eu gostei de saber que o assunto já é esse, assim, na abertura do programa. Você gostou? Imagina eu que estou aqui muito bem acompanhada da Roberta Alcântara lá do Japão 1, que ganhou mais uma vez o Segredo do Coffee, né Roberta? Bom dia! Bom dia, Márcia. Fala aí no microfone. Bom dia, Márcia. Tudo bem aí? Tudo. Como é que é em casa? Tu acompanha o Segredo, faz como a Maral falou, vai lá no portal? Não, eu acompanho mesmo, fazendo as anotações, assisto o programa todos os dias, sou telespectadora do programa, assim como a minha mãe também que está em casa. Como é o nome dela? Luzia, Dona Luzia. Luzia. A Luzia, aquela Luzia que você sempre ganha, não é? Não, não é aquela Luzia, porque tem uma Luzia que também já é cliente nossa aqui, viu? Ela ganha sempre. Luzia de que? Luzia Alcântara? Luzia Alcântara também. Luzia, um beijo pra você aí do Japinho 1, que é o pessoal aí, todo mundo aí da zona sul da cidade, Japinho 1, Japinho 2, minha área está aí, viu? Minha área é estabelecida aí. Viu, Márcia? Quem mais? Fala o nome de todo mundo. Meu avô. Digo o nome dele. Expedito. Seu Expedito, beijo, peixinho, coração, pode? Só. Só? Só o seu Expedito, Dona Luzia. Isso. Olha só, gente, a Roberta ganhou o celular, o Samsung Galaxy S4, com oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm e HTC, e faz assistência técnica aí, faz todo o orçamento gratuitamente. É só ir lá na Bruno Celular, na rua, ler o Vigil do Coelho, principalmente das marcas Nokia, Samsung, iPhone, tudo isso aí que está no up da tecnologia aí, a Bruno Celular atende. Digita aqui o número, vamos lá, Roberta. Lembra ainda? Sim. Então vai lá, Roberta vai digitar o número aqui que fez ela ganhar. É o 3, 4, 5 e o 7. Aperta a estrelinha, acertou, está aqui o celular da Roberta. Vou abrir, viu, para conferir o que está aqui dentro, né, Roberta? Já tem celular, Roberta? Já. Ele é smartphone também, assim? É, mas só que não é tão chique, né? Não é tão chique, né? Estava querendo ganhar o celular? Sim. E vai para quem o teu? Vai dar para alguém? Ainda estou pensando ainda. Você vai vender? Você vai fazer o fim, né? Está entregue o celular Samsung Galaxy S4 para Roberta Alcântara, que descobriu o segredo do cofre. Olha, olha o Carlinho. Olha o Carlinho aí, camarão. Liga para mim, tá? Rapaz, te controla, rapaz. Vem aqui, Carlinhos. Vem aqui, Carlinhos. Vamos fazer um negócio legal aqui. Vai lá, vai lá. Vamos fazer uma coisa bacana aqui nós quatro. Vamos pegar aqui o celular e vamos já fazer aqui uma selfie, coisa rápida. juntar todo mundo aqui para a gente colocar lá no Instagram com a Roberta, que a Roberta já vai curtir do celular novo dela. Vai ali, vai ali, Carlinhos. Do lado dela ali. Vai ali, do lado dela. Bem aqui, bem aqui, Carlinhos. No meio. Aqui, no meio. Aqui, fica aqui no meio. Vamos lá, vamos fazer aquela selfie bacana. Todo mundo olhando. Está bom aí, diretor? Está bom aí na nossa câmera robô? Roberta, aquele sorriso bonitão, Roberta. Ih, Roberta. Olha, Roberta. Mais uma, outra. Marcelo, você tem muita força, hein, Marcelo? O que é, o que é, Carlinhos? Eu disse que estou namorada, então é por isso que estou no rio, né? Mas não é por isso que você vai deixar de ganhar um beijo bodó. Dê um beijo bodó na menina, seu Carlinhos. Dê um beijo bodó. Agora eu vou te dar uma... É isso, mas é lindo feito um bodó, seu Carlinhos. É isso, mas é lindo feito um bodó, seu Carlinhos. Mas eu vou te dar uma chance, ele... Eu adoro Jesus, né? Roberta, obrigado pela audiência de todos os dias. Mas pelo carinho também, é sempre bom ter a participação de vocês aqui com a gente. E essa alegria daqui a pouco está lá no Instagram, Marcelas Mar. Me marca, tá? Marcarei. Me marca, manda para a minha foto, eu também coloco lá. Inclusive você, Roberta. Obrigada, viu, Roberta? Obrigada. Muito bem, nós vamos agora com a informação. Vem comigo aqui. Vem comigo que a informação vem de Parintins, no Baixo Amazonas. Mas a questão é muito séria lá em Parintins. São 11 horas e 9 minutos. Nós vamos trazer informações sobre uma investigação da polícia com relação a um vídeo feito por um preso, um suposto vídeo feito por um preso, que se dizia ser integrante de uma facção criminosa, que opera o tráfico de drogas aqui na capital, mas que passa a ter ramificações também no interior do estado. A reportagem é de Tadeu de Souza e os detalhes a gente acompanha na tela. Solta aí, diretor. Essas imagens gravadas com telefone celular foram deixadas na recepção da TV em Tempo. Elas mostram detentos da unidade prisional de Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, cantando e mandando recados em nome de facções criminosas conhecidas como Família do Norte, Comando Vermelho, PCC e Comando da Capital. O homem que aparece nessas imagens, falando em nome das facções criminosas, é o preso Luiz Mário Martins, que segundo a polícia, comandava o tráfico de drogas na zona leste da cidade. Na gravação, Luiz Mário Martins cita dois nomes. Um deles é Mano Zé, que seria José Roberto, o segundo na hierarquia da facção Família do Norte. É Família do Norte, em Porto, Comando Vermelho, tá ligado? Aqui nós vamos mostrar a nossa força, entendeu? Mano Zé bateu o martelo, é nós. Nós cumpro com a resposta, tá ligado? Luiz Mário foi preso no início do ano passado, numa operação da Polícia Civil, comandada pelo delegado Antônio Chique, para combater o tráfico de drogas na região. Hoje pela manhã, o diretor da unidade prisional, Bosco Paulaim, concedeu uma coletiva para falar sobre o vídeo. Estou tomando conhecimento agora, através da imprensa. Ficamos surpresos, acredito eu que seja, vamos analisar esse vídeo, para que a gente possa fazer essa análise e enviar para as medidas cabíveis na forma da lei, para a Polícia Civil investigar, verificar esses fatos. Ele disse ainda que, quando assumiu a unidade prisional, mandou retirar das paredes do prédio pinturas relacionadas à facção criminosa Família do Norte. Observe bem, né, que situação complicada. A gente já trouxe aqui notícias de Parintins, de rebeliões que acabaram na morte de muitos detentos, de rebeliões cruéis ali na área do Baixo Amazonas, e dessa vez um vídeo feito por meio de um aparelho celular, vaza. Não foi só a TV em tempo que teve acesso a essas imagens, mas outras emissoras, outros veículos de comunicação, também receberam esse vídeo lá em Parintins. E observe bem, que esse vídeo ilustra alguns aspectos que nós já comentamos durante essa semana. Comentamos ontem aqui, quando falávamos da morte de uma jovem de 22 anos, que a morte dela teria sido comandada, teria sido mandada de dentro de uma unidade prisional, aqui da capital amazonense. E isso acontece, sabe por quê? Porque os presos têm acesso a essa tecnologia. Tem celular dentro da cadeia, tem aparelho celular dentro da unidade prisional. E aqui não interessa se é de uma facção criminosa, se se diz ser de uma ou de outra facção. Não é isso que está em jogo. O que está em xeque, na verdade, meu amigo, é o funcionamento, é a gestão das unidades prisionais, é a segurança de um local em que, na teoria, deveria impedir a entrada de aparelhos celulares e mesmo se entrasse não deveria funcionar, o sinal deveria ser bloqueado, mas que na prática isso não acontece. E não acontece mesmo. Isso aí acaba sendo um problema muito sério, porque de dentro das unidades prisionais, de dentro da cadeia, de dentro dos presídios, essas pessoas continuam comandando o tráfico de drogas, continuam comandando os homicídios, continuam comandando as cobranças, continuam fazendo o que fariam se estivessem do lado de fora. Com um diferencial, lá dentro eles têm segurança para operar o tráfico de drogas. O que está acontecendo, meu amigo? Sabe o que está acontecendo? É que por falta de gestão, as unidades prisionais, e isso aqui não é privilégio do Estado do Amazonas, com raras exceções nas unidades prisionais geridas pelo governo federal, dos presídios federais, com raras exceções, O que acontece é que unidade prisional vira escritório de bandido. E escritório com segurança armada, com cafezinho no horário, com refeição suculenta, tudo isso bancado com o nosso dinheiro. Somos nós, com os nossos impostos, que bancamos escritório de bandido. Porque lá de dentro, com um aparelho celular de última geração, eles ligam, mandam e desmandam. Continuam coordenando as ações do tráfico de drogas, sem nenhum bloqueador funcionando, sem nenhum bloqueador funcionando, com facilitação na entrada desses aparelhos. E aí, quando faz uma busca, quando faz uma procura, recolhe-se de lá uma grande quantidade desse tipo de aparelho celular, de carregador, e no dia seguinte, eles estão se comunicando. Não é de hoje, que a gente mostra aqui, pessoal postando foto no Facebook de dentro da unidade prisional. Quem não recorda aqui, não é de farras dentro da unidade prisional do Puraquequara, por exemplo, são situações complicadas. Quando vem à tona, aí se toma algum tipo de providência imediata, para tentar dar um recado, no dia seguinte está tudo igual. Marcelo Asmar. E o pior, Amaral, a recíproca também é verdadeira, porque assim como eles comandam de lá de dentro, aqui fora, lá de fora eles também dão ordens lá dentro. Como o próprio Luiz Mário aqui disse, que é esse que está se manifestando aqui, dizendo que o tal do Zé mandou, ele obedece. Então o Zé que está aqui fora, que é um dos líderes aí, dessa facção criminosa que ele mencionou no vídeo, também dá ordens aqui de fora, lá para dentro. E outra, eles têm Wi-Fi, eles têm um pacote de dados. Melhor se for da sopa, viu, Amaral, melhor que o nosso. Tem Wi-Fi, tem? Deve ter, daqui a pouco tem aí algum pacote de dados aí com roteador e tudo. Porque o que a gente está vendo aí é um absurdo como esse, pacote de dados pago e que ele consegue liberar vídeos e botar na internet e colocar em Facebook, como a gente já acompanhou aqui várias vezes. A gente manteve contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber o que a Secretaria de Segurança Pública informa para a gente sobre esse caso. E ela disse que não vai se pronunciar, que não vai fazer qualquer referência sobre o caso, que a investigação está tramitando em segredo. Está tramitando em sigilo para poder tentar antecipar aí os passos desses que estão lá dentro. Porque eles já estão seguros, como você muito bem o disse. Eles estão seguros. Eles podem mandar e desmandar sem o medo de acerto de contas, sem o medo de vir alguém da outra facção e acabar com eles ou executá-los, como a gente vê aqui do lado de fora. Então eles lá dentro estão muito mais seguros e estão recebendo ordens. Estão dando ordens e recebendo ordens, Amaral. Muito bem. Está aí a situação caótica das unidades prisionais, mais uma vez enfatizada por um vídeo que acaba vazando, chega ao conhecimento da imprensa, é divulgado e mostra um problema, que é a vulnerabilidade. Se gasta tanto, se investe tanto na segurança dessas unidades prisionais, contrata-se sistema de bloqueador, de sinal de aparelho celular, coloca-se agentes, investe-se em treinamento, nada disso é suficiente. Agora vamos falar de uma questão interessante que diz respeito à unidade prisional de Parintins, que está superlotada. Observe bem. Ano passado nós tivemos uma das mais violentas rebeliões lá em Parintins, nesta unidade prisional. Quem não se lembra do preso que foi degolado, foi decatado e teve a cabeça jogada, muro, afora? Uma situação complicada que se torna esses barris de pólvora chamados unidades prisionais. Não é só em Parintins que isso acontece. Em Parintins, pelo menos, tem uma unidade prisional. E agora em municípios cuja unidade prisional funciona na delegacia? Aí a coisa complica. Em Iranduba, por exemplo, é assim. Cheguei em algumas vezes lá em Iranduba, na delegacia interativa de Iranduba, em que os agentes estavam temerosos, porque a unidade estava completamente lotada. Inclusive, teve preso, teve um preso lá, um detento, que na hora em que estava sendo transferido para ser ouvido ali na sala do escrivão, acabou se revoltando, quebrou uma cadeira no agente, uma situação complicada, de ameaça que passa o policial civil, servidor público de uma delegacia, porque essas unidades acabam se tornando presídios. É uma questão que depende de investimento. E não é só o investimento do governo do Estado. Isso é uma verba que vem do governo federal. Só que eu vou falar uma coisa muito franca aqui. Não adianta ter só dinheiro. Não é só construir presídio. O sistema prisional brasileiro precisa ser reformulado desde a base. Nós precisamos ter uma reformulação. Esses locais precisam deixar de ser escritórios muito bem aparamentados para bandido e, sim, passar a ser realmente, cumprir realmente a função a que se foi proposto, que é de reabilitar e, principalmente, fazer com que alguém pague por um crime que cometeu preso. 11h19. Marcia Lasmar. E você, do outro lado, pode ligar e participar pelos telefones 3307-3951-3307-3952. O nosso WhatsApp também está ligado aqui com você pelo 98116-981-163529. Toda vez que eu vou dizer o número do WhatsApp, Amaral, me lembre-se de 116-3529. Amaral, mas não é melhor dizer 981-16? 981-16, é claro que é, né? Por isso que a gente diz 981-163529, onde você manda sua mensagem, manda sua foto, manda seu vídeo, manda aquele flagrante que só você pegou e só você tem. Esse é o nosso contato direto com você, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, inclusive para ouvir denúncia da comunidade, como, por exemplo, os moradores do bairro Presidente Vargas, zona centro-sul de Manaus, fizeram uma manifestação na Avenida Constantino Nery e o trânsito ficou congestionado na Avenida durante toda a manhã de ontem. Para liberar o fluxo de veículos, até a faixa azul foi liberada, preste atenção nisso, foi liberada para passar veículo aí por causa dessa manifestação. A gente vai ver agora. Coloca na tela para mim. Os manifestantes fecharam parte da Avenida Constantino Nery com pedaços de madeira e objetos. Os cerca de 50 moradores do bairro Presidente Vargas pediam pelo recadastro das famílias no Prozamin. Eu tenho um filho pequeno, né, e eu moro lá, pago tudo direitinho, e eles só querem me dar apenas uma metade do dinheiro, eu não aceito isso. Segundo os moradores, a preocupação aumenta por causa da cheia. Aqui é alagado, mas ninguém, todo mundo tem casa. E pessoas que não tem condições mais de pagar um aluguel. O aluguel aqui é barato, mas você for aqui desse outro lado é 500, 600 reais. Uma pessoa que ganha um salário mínimo vai pagar como um aluguel. Os condutores que precisaram chegar ao centro de Manaus por esta via pegaram o trânsito congestionado desde a altura da Arena da Amazônia. E isso deu dor de cabeça. Agora eu estou indo para o centro. Quanto tempo de engarrafamento? Mais de 30 minutos do Olímpico até aqui. O congestionamento durou pouco mais de 3 horas. A demora revoltou os usuários do transporte coletivo. Os agentes tentavam liberar o trânsito na avenida e nas ruas próximas. Por isso, a faixa azul foi liberada até o fim da manhã. E a segurança também foi reforçada no local. Pois é, todo mundo tem seu direito de manifestação. E aí a gente entra naquela discussão de onde é que começa o meu direito e onde é que termina o meu direito. O meu direito termina quando começa o direito do próximo. Isso aí é uma máxima que a gente sempre escuta. Mas a gente também esbarra aí num paralelo desses direitos e principalmente discutindo o que eles têm que fazer para poder chamar a atenção das autoridades. Bloquear uma rua de grande fluxo de veículos, como a Constantino Nery. Trazer aí seus móveis, sofá, pedaço de pau para o meio da rua para questionar cadê o dinheiro, porque eles precisam fazer o recadastramento e precisam de uma posição do poder público. Isso tudo a gente questiona aqui, isso tudo a gente também pergunta do poder público. A gente sabe que eles dificultaram a vida de muita gente. Olha, a gente vê o usuário do transporte público aí chateado, porque deve ter se atrasado, indignada. Mas aí eles também estão indignados. Eles também estão numa situação complicada com relação ao direito deles. E nota a unidade gestora do Prozami informou que 304 famílias do presidente Vargas vão ser beneficiadas pelo programa e devem ser aí realocadas até o fim do primeiro semestre. E segundo o coordenador do Prozami, Franck Lima, novas famílias que queiram ser beneficiadas deverão buscar cadastro junto à Suab ou à Prefeitura. Mas e aí, até lá, até o final do primeiro semestre, ela está querendo o dinheiro todo para poder se realocar. É complicada essa situação quando o direito deles não é dado na sua integralidade. Quando o direito que eles precisam receber e que foi prometido pelo poder público não é cumprido na sua integralidade. Quer dizer, elas de repente têm uma casa, têm um local para poder se mudar, para poder se realocar e não pode porque não recebeu o dinheiro todo. E aí fica essa indignação, fica essa vontade de fazer a manifestação que acaba, sim, atrapalhando o trânsito, mas atrapalha para poder chamar a atenção. Amaral. Acho que também a população não pode se deixar transformar em massa de manobra política. Porque tem muita gente que gosta de fazer isso, né? De chegar e inflamar ali nos bastidores e de repente expor toda essa parcela da população a uma situação constrangedora. Porque imagine, se é ruim para quem está dentro do ônibus, esperando o trânsito ser liberado ou dentro do seu carro, esperando o trânsito ser liberado, é muito pior para quem se expõe a essa maneira aqui, com faixas na mão, dizendo eu preciso de uma moradia, eu preciso de uma casa. Isso é muito mais constrangedor. Essas pessoas realmente precisam de um auxílio. O Estado tem por obrigação fazer isso. Sabe por que tem por obrigação? Porque permitiu, permitiu que essas pessoas se alojassem em áreas que não serviam para moradia. O resultado é que a gente tem hoje um conflito, né? É uma situação conflituosa de pessoas que aguardam o andamento de um programa de habitação e de requalificação urbanística da cidade de Manaus, que é o caso do Prozamin, que precisa caminhar mais rápido. Mas é interessante a gente falar, quando o assunto é Prozamin, que boa parte desse dinheiro vem de financiamentos internacionais. E aí, demora. E aí é necessário, principalmente, para avançar, principalmente sobrepor essa demora, que haja uma prestação de contas muito bem feita daquilo que já foi realizado, de obras que já foram concluídas. Quando isso acontece, aí a outra parte do dinheiro é liberado e, dessa maneira, as obras vão andando. Agora, o que também a gente observa nessa área aqui do presidente Vargas, nessa área da Matinha, é que já faz muito tempo, já tem cinco anos. A gente não pode permitir, no aspecto geral da obra pública, que aquilo que é construído, que aquilo que é feito, efetivamente, com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos, seja deixado de lado, seja ignorado. Por que que... Vamos fazer um exemplo, vamos dar um exemplo aqui, muito claro, para você que está nos assistindo na Zona Leste da capital. Alô, Zumbi, obrigado pela audiência. Você que está no Puraquequara também, muito obrigado por assistir o programa agora. Vamos fazer aqui uma análise muito rápida da situação. Quando você contrata um pedreiro, por exemplo, para fazer uma reforma na sua casa, para fazer aquele puxadinho, aquele quarto para o filho, para tentar reformar o banheiro, às vezes até para tirar uma infiltração, fazer um embuço, quando você faz isso, a primeira coisa que você acerta com ele é o preço, a segunda é o prazo. Não é verdade? Você acerta o preço, tá, por quanto você vai fazer essa obra aqui para mim? Aí o pedreiro vai dizer para você, bom, eu vou te cobrar 500 reais. Aí você diz, tá bom, você me cobra 500 reais, mas quanto você apronta? Porque eu preciso disso com urgência. Aí ele diz, olha, em três dias eu apronto. E aí quando chega no terceiro dia e você vê que a obra não vai ficar pronta, o que você faz? Você não chega junto lá do pedreiro e diz, e aí, meu amigo? Você me falou que em três dias eu ia ficar pronto. Mas e aí? Vai levar mais quanto tempo? Ah, não, aconteceu um probleminha aqui, a gente vai precisar de mais um dia ou dois. Aí você chega com ele mais uma vez e diz assim, bom, um dia ou dois, né? Então na sexta tá tudo certinho, tá tudo tranquilo, vai ficar pronto mesmo? Porque eu só vou te pagar depois se você terminar. E aí termina a obra. Ou seja, tem um acompanhamento, é isso que eu tô querendo dizer. Tem uma cobrança. Não é entregar a obra na mão de uma construtora, e falo de maneira generalizada. Não é entregar a obra na mão de uma construtora e deixar que ela faça do jeito que ela quiser, sem fiscalização. O Estado precisa fiscalizar. A iniciativa é da gestão. O interesse é da gestão pública. Que tem a função exatamente de gerir para todos. Se a gestão pública não tem... Me dá as imagens da manifestação que eu vou voltar a falar sobre esse assunto. Se a gestão pública não tem essa efetividade na hora de cobrar, meu amigo, aí vai demorar um ano, dois, três, quatro, cinco, seis, e aí vai embora. Como muitas obras que nós temos no nosso grande Brasil, no nosso país continental, como muita gente gosta de dizer, né? O Brasil é um país continental. Tem obras enormes, meu amigo, que estão paradas, como a Ferrovia Norte-Sul, por exemplo, né? Que está parada, é uma obra de 20 anos. É uma obra de 20... Imagine o que é isso para um país que tem dinheiro feito Brasil, que é rico feito Brasil. A transposição do Rio São Francisco, por exemplo, é outra obra caríssima e que não fica pronta. Por quê? Porque é uma falha de gestão. Não existe acompanhamento, não existe fiscalização. As coisas são entregues nas mãos das construtoras que recebem muito bem para executar esses trabalhos, mas que não conseguem dar conta do recado exatamente porque não são cobrados. O mesmo acontece aqui. São 11 horas e 29 minutos. Ainda vai demorar para a gente vencer essas etapas do déficit habitacional aqui no estado do Amazonas. 11h29, está na hora da gente mudar de assunto. Está prontinha. Marcelo Asmar tem dica para você que nos acompanha. Obrigado pela audiência. Marcinha. Amaral, deixa comigo. Eu quero dar um recado para o pessoal que está em casa. Querem emagrecer de maneira rápida e fácil com a linha Lipomax? Agora é possível. Associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você perde até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipomax Shake é prático. Vem assim, em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipomax Plus comprimidos e Lipomax Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Está esperando o quê, hein? Comece agora a tomar Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Volto contigo, Amaral. Muito bem. Obrigado, Márcia Lajonar, pela sua dica. São 11 horas e 30 minutos. Nós falávamos agora há pouco, comentávamos em relação a obras demoradas, mas tem aquelas que quando ficam prontas, nem sempre ficam a contento. Nem sempre acabam atendendo as expectativas de quem vai ser beneficiado com esse tipo de obra. Tem uma, inclusive, que já pela quinta vez apresenta um problema e dessa vez precisou de apoio do Exército para tentar resolver a situação. Você sabe do que eu estou falando? Quem é da Zona Oeste da capital sabe. Estou falando daquela ponte que fica ali próximo ao Igarapé do Tarumã e que tem causado um sério transtorno para quem mora naquela área da cidade. São 11 horas e 31 minutos. É para lá que a gente vai falar agora, ao vivo, com a nossa repórter Tatiana Sobreira, que traz mais detalhes sobre esse apoio do Exército. Tatiana, é com você. É isso mesmo, Amaral. Desde o dia 18, os moradores daqui da região e também quem trafega no local para poder ir ao trabalho, cargas pesadas que passam por aqui, como você bem falou, já é a quinta vez a tentativa de tentar solucionar o problema aqui da ponte da Bolívia, uma área conhecida aqui do Tarumã. Mas o sexto batalhão de engenharia e de construção, de engenharia de construção, do Exército Brasileiro, foi quem veio socorrer a Prefeitura daqui do município. Mas daqui a pouco a gente vai conversar aqui com o Tenente Coronel Weber, que é ele que é o responsável por todo esse batalhão, que tiveram que vir um contingente também de outro estado para poder ajudar. Mas a você que está acompanhando o programa ao vivo, não saia da tela, que nós retornaremos já já. Fique conosco.